Como desenhar no canal manual de um desenhista? Acompanhe o vídeo completo seguindo passo a passo. Se você conseguir desenhar, deixe o seu comentário. Eu vou deixar um guia completo para você que quer se tornar um desenhista. O link está na descrição. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí